Olá a todos, é com grande alegria que voltamos no canal da sabedoria, onde o conhecimento mora ao lado da sabedoria. Quero apresentar o meu amigo Rinaldo Rocha, grande mentor, e hoje vai nos brindar com um pouco de sabedoria, vai passar um pouquinho do seu conhecimento, e ele que tem uma experiência fantástica em várias áreas da vida. Rinaldo, como é que está? Tudo bem, meu amigo? Apresente aí para o nosso pessoal, como é que está as coisas? Jóia, grande Ricardo, obrigado aí pelo convite, né, por poder fazer parte aí do seu trabalho, né, está tudo bem, dou aí o boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo neste horário e que assistirão depois, né, sejam bem-vindos também a poder ouvir um pouquinho do que nós podemos aí trazer de algum aprendizado que a gente teve na vida, né, a gente tem que fazer isso, né, ampliar os aprendizados. Me diz uma coisa, vamos começar aí pela parte de tecnologia, né, então eu sei que você participa dessa, desses eventos, e tem o Web Summit, que vai ter agora no Brasil o ano que vem, e você foi no de Portugal, o que que você poderia falar para nós dessa, dessa ambiência que é esse evento de tecnologia, como que você pode nos explicar e dar uma palhinha? É legal, obrigado por essa pergunta de iniciar aí pelo ambiente das startups, né, porque esse é o trabalho que nós fazemos em Portugal, sempre no mês de novembro, nós, eu vou com alguns amigos para Portugal, esses meus amigos têm uma empresa de internacionalização de negócios do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil, e nesse evento em novembro, que é uma missão Web Summit, essa missão, ela fica lá sete dias no entorno do evento chamado Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, e que na última, é, evento que teve em novembro do ano passado lá em Lisboa, reuniu aí mais de mil e quinhentas startups e mais de setenta mil pessoas visitaram, né, então é o maior evento de tecnologia do mundo e da Europa também. E ali a gente faz o trabalho justamente esse, de estar mostrando o ecossistema da Europa através de Portugal, que é uma língua para nós mais amistosa em função de que falarmos português e lá ser português também, e isso facilita uma entrada aí de negócios para a Europa. É isso que é o trabalho, resumidamente, lá de Portugal. E eu vi a entrevista que você fez com uma pessoa, até conhecida tua, a respeito de uma startup que ele estava trazendo uma tecnologia para os aeroportos, hoje o controle é manual e eles estavam trazendo uma forma de controlar o pouso dos aviões. É, na idade ali, né, é uma startup que faz parte desse ecossistema nosso ali de Brasil-Portugal, e que ela também tem negócios lá em Portugal e faz também negócios com aeroportos aqui no Brasil. Ou seja, aqui eles justamente, eles fazem aquela aproximação, quando a gente vê na TV, aqueles controladores de voo que ficam olhando o radar, o aviãozinho ali, né, aquilo é no olho mesmo, né, não é nenhuma tecnologia que faz aquele trabalho, porque ali ele é, são os segundos olhos do piloto. Então ele vai fazendo toda aquela aproximação, porém, o pouso e a, justamente, o controle do pouso, boa parte dele ainda é manual, e isso que essa startup faz. Então, justamente faz o que? A automação desse pouso do taxeamento e tal. Então, assim, a startup, né, o que é uma startup? Mas é com uma empresa muito enxuta, com uma ideia disruptiva, que veio justamente trazer a solução para algo que ainda não tem uma solução. Isso é uma base aí do que pode ser uma startup. E a startup, a iProject, justamente ela faz isso, faz todo esse trabalho. Então, assim, eu até acabei entrando e não me apresentando mais, né, já entramos já falando da pergunta, né, deixa eu falar um pouquinho só, me apresentar um pouquinho. Eu sou hoje mentor de negócios, minha vida toda eu trabalhei no mercado financeiro até 2017, fui gerente do Banco do Brasil e me aposentei no banco e conquistei minha independência financeira aos 50 anos. E depois disso eu venho aí praticando diversas formas de empreender em diversos negócios, justamente para que estes negócios me deem na prática a experiência que eu tenho que passar nas mentorias que eu faço de negócio. Então, eu tenho aí experiências internacionais, experiência no mercado financeiro, e experiência também como pequeno empreendedor fazendo negócios aí, que eu sempre falo, possíveis das pessoas fazerem, porque tem muito negócio oferecido na internet, que você fala, poxa, eu vou alcançar, aquela pessoa alcançou aquilo, eu posso alcançar, mas de fato eu estou disposto a pagar o preço para alcançar milhões? Porque não vem fácil, vai ter que trabalhar muito e muito bem trabalhado. Então, assim, não existe, né, aquela ouro de tolo, né, você chegar lá e trabalhar facilmente e ganhar dinheiro facilmente. Isso, muito poucas pessoas conseguem isso. Então, é melhor a gente falar do que é possível para a maioria das pessoas. Então, é isso que eu procuro fazer. Sensacional. É bom saber a tua qualificação. Eu ouvi uma entrevista sua, Noela Invest, muito bacana. E aproveitando a tua entrevista e a tua apresentação sobre o mercado financeiro, eu vou te perguntar o seguinte, e quando uma pessoa quer começar a investir, ela te procura, qual é a orientação que o Rinaldo Rocha oferece para essa pessoa? Em bom tempo aí do meu trabalho como mentor, parte dele foi usando técnicas de coaching. Então, eu tenho uma fase de coaching, que eu aprendi a fazer o jeito de orientar pessoas através do treinamento, né, que o coaching nada mais é que um treinamento, o coach é um treinador, né. Então, ele justamente, ele leva você a fazer repetições, que os leva a sair de um ponto de resultado A para um ponto de resultado B. Então, basicamente, o formato do coach, ele é mais junto, mais fazendo junto. Agora, a mentoria, como eu faço com as pessoas, é o seguinte, quem hoje não precisa de alguém para pedir uma opinião com relação a um assunto e essa opinião vir de alguém que tem experiência naquilo que você pergunta? Então, basicamente, a mentoria é isso, é você chegar e falar, olha, se eu fosse você, na sua empresa, eu olharia isso, isso, conforme você me descreveu ela, eu olharia isso, isso, isso com relação a essa questão. Porque eu tenho uma experiência assim, 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 que eu acho que ela cabe nisso aí. Então, os meus 40 anos de mercado sempre vão ter, assim, alguma coisa que eu possa contribuir com aquele problema que a pessoa trouxe. Então, a minha mentoria de negócios é por causa disso, porque eu posso falar de diversos negócios. E entrando no campo do investimento, que foi a sua pergunta, justamente depende, e isso que eu até respondi no programa que eu havia, que você havia citado lá, da Helinvest, é que justamente depende do perfil de cada um. Agora, tem gente que é mais ousado, tem gente que tem mais tempo para acumular, tem gente que tem menos tempo para acumular, e tudo isso vai interferir na decisão de investimento que você tem que tomar. Basicamente é o seguinte, você tem que proteger os seus capitais, que nós estamos num mercado de capitalismo complexo, né? Rinaldo, deixa eu fazer uma pergunta em cima de quem está começando e quem já está. Vamos pensar que você atende um jovem aí com 25, 30 anos. Esse jovem, ele fala, ó, Rinaldo, quero começar a investir agora. Eu sou CLT, eu ganho tanto por mês, eu tenho X de renda para me manter, e o restante, vamos pensar que 20%, eu consigo investir. E como que você faz o planejamento desse jovem para ele poder ter uma renda no futuro e ter uma comodidade financeira? A primeira coisa que se faz quando alguém tem objetivos de poupar é descobrir por que ele poupa. Porque, assim, se você não tiver um objetivo principal, bem definido, conforme diz a lei número 1, a lei do triunfo do Napoleão Rio, o objetivo principal bem definido e um desejo ardente de conquistá-lo. Se você não tiver isso quando você poupa dinheiro, é só dinheiro. Aí você não tem motivação para você, por exemplo, quebrar desafios, descobrir porquês e como fazer. Então a primeira coisa que eu falo é assim, por que você quer guardar dinheiro? Para que objetivo? Que sonho você quer conquistar com a moeda de troca chamada dinheiro? Então, assim, eu quero uma casa, quero viajar, quero fazer um intercâmbio. E isso, mais uma vez, vai definir o que falar. Então vamos falar dos exemplos que você deu. Um jovem, 25 anos, que tem 20% do salário sobrando. Se essa pessoa ganha R$2.000, esses 20% é R$4.000. Então, conforme a necessidade, imagina 10 meses vezes R$400 dá R$4.000. R$100.000 vezes R$400 dá R$40.000. Então, com R$40.000 em 100 meses, o que você quer fazer? Aí você fala, peraí, mas isso aí não dá. R$40.000 para o que eu quero demorar 100 meses? Isso aí dá quase 12 anos, mais ou menos, 10, não, 8 anos. 8 anos você demorar para conquistar algo. Então você percebe que só guardando o dinheiro, eu falei só sem juros, né? E a gente tem também os juros a acumular. Então vamos descer um pouco por causa dos juros. Mas assim, só acumulando, sem fazer um ganho extra ou alguma espécie de alavancagem, a sua velocidade será curta. Mas se a pessoa não tem como fazer, então o caminho é esse. Justamente, proteja 70% do seu capital e arrisque 30%. Sendo que desses 30%, 20% com risco médio e 10% com alto risco. Nesse alto risco, entenda-se mexer em mercado de ações, criptomoedas, startups, são mercados de alto risco. Ou seja, você só vai arriscar 10% do seu patrimônio em capitais de risco. Isso é uma visão conservadora. Se você quiser justamente virar um especialista, aí você vai estudar. Aí você pode mudar esses percentuais. É isso que eu orientaria para um jovem de 25 anos. E um jovem de 50 anos, igual esse que você fala, o que você orientaria? É assim que eu falei, nós que somos os 50 a mais, nós somos só jovens há mais tempo. É só essa a diferença. Mas continuamos jovens. Estamos aqui trabalhando, aprendendo todas essas questões tecnológicas. A gente toma um baile aí do YouTube, do Instagram, aperta o botão, pula daqui, entra ao vivo, cacareja, faz tudo para que aquilo funcionar. Agora, alguém que já tem 50 anos, precisa ver aonde ele chegou até os 50. Eu, por exemplo, consegui, porque eu sou um dos privilegiados que têm educação financeira desde os 15 anos. Isso no Brasil simplesmente é inexistente, inexpressível. Todo mundo cresce não sabendo lidar com a energia do dinheiro. Nem aprendendo nos bancos escolares, muitas vezes não em casa, e muito menos como que é dinheiro e energia. Então, assim, muitas vezes a pessoa chegou com 50 anos e ainda não está aí com alguma reserva constituída. Então, essa pessoa com 50 anos, para fazer, por exemplo, um sistema de previdência, vai ter mais dificuldade. Então, o foco dele é justamente em ganhar mais, alavancar e conquistar patrimônio. Então, de preferência, fazer um caminho com aluguéis ou fundos imobiliários, que hoje em dia são os que mais se aproximam das rentabilidades de aluguel. Claro que tudo tem seu risco específico, que precisa ser olhado de forma específica para cada um. Bil, me diz uma coisa. Você falou que você está entre esse 1% ou 2%. Eu li um livro que fala mais esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Ele é um diálogo, né? E ali ele fala que 2% da população não está dominada por ele. O livro retrata muito bem como poucas pessoas conseguem alçar essa liberdade financeira e não está nessa corrida dos ratos. O que você poderia falar a respeito disso? Eu estou até olhando lá na minha biblioteca, porque eu tenho ele aqui. Eu estou olhando aqui e ele não está aparecendo aos meus olhos. Achei ele aqui. Está aqui. O que você fala é este aqui, Napoleão Hill. Toda essa biblioteca deste lado de cá, 90% é Napoleão Hill. Então, gosto muito dos ensinamentos de Napoleão Hill. Eu acho que ele, apesar de ser um livro que você olha ele como um livro de autoajuda, ele está muito ligado às suas atividades aí que você faz quando você fala de dinheiro como uma frequência energética. Então, ele está muito ligado à sua manifestação neste plano de materialidade. Dinheiro é uma das materialidades possíveis de se manifestar nesse plano, porque ele é o mecanismo de troca de bens, por você usar os bens. Eu não tenho dinheiro, eu não posso usar aquele bem. Eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar aquele bem. Agora, eu tenho dinheiro. E ele é cada vez menos físico. Você vê que ele gira digitalmente. Então, cada vez mais ele vai se tornando algo menos físico. Então, assim, quando você falou deste livro mais esperto que o diabo, é um livro interessante em que, na realidade, quando você olha bem nas entrelinhas, esse diabo é o seu negativo dentro de você, que ele é aberto a frequências do ser, que a gente tem esse costume de caracterizar coisas. Então, quando você fala assim do mal, o homem tem que dar um nome para ele, esse nome é chamado diabo. E essa entrevista com o diabo é justamente como ele manipula a sua mente, porque o seu pensamento não está focado no seu eu mais profundo, no seu eu superior. Ou seja, a sua mente é o diabo. Então, você pegar e deixar a sua mente conduzir as suas ações e você não ser uma pessoa que, quando percebe uma situação, para e ouve a si mesmo, esse si mesmo é a sua ligação contando. Então, esse mais esperto com o diabo é justamente isso. Para você ser mais esperto com o diabo, você tem que estar ligado ao seu eu maior. Esse foi o meu entendimento. Mas é interessante esse viés do seu olhar. Tem uma entrevista que eu vi no teu canal, onde você fala a respeito disso, como temos que bloquear a nossa mente para as coisas negativas. E isso é uma chamada, porque todas as vezes que você tiver uma informação que vem na sua mente de negatividade, você tem que retirá-la e colocar alguma coisa boa. Daí tem um escritor, que você me disse depois, que você segue bastante ele, que é o Hélio Couto, e uma das palavras dele, ele fala isso. Ele fala assim, entre o pensar e o agir, não pode ter delay, não pode ter espaço de tempo. Você tem que pensar e agir, senão há muitas coisas que entram aí. A procrastinação, a janela aberta para as coisas ruins. Enfim, o que você aborda a respeito dessa situação para nós? A gente pode falar sempre de várias formas, como quântica, usando os aprendizados da física quântica. O professor Hélio Couto é um mestre muito querido, fiz um trabalho muito longo com eles, de entendimento desses modelos de física quântica. Mas eu sempre falo, e nós falamos sobre isso também, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Agora, muitos mestres preparam o discípulo do zero. Então, eu tive a oportunidade de ter e tenho esses mestres me auxiliando aqui no plano físico e no plano espiritual. Então, assim, no plano físico, várias pessoas que eu conheci, uma delas é o Hélio Couto, me ajudaram muito em entender isso aí. Então, essa questão das ideias e pensamentos negativos, isso não quer dizer que você vai se livrar deles, você vai administrá-los. O pensamento negativo nada mais é que a dualidade. no campo quântico, no campo de possibilidades, qualquer coisa imaginável já existe. Se ela não for imaginável por alguém da humanidade, ela não existirá. Então, pode ver, tudo antes acontece no plano quântico e se manifesta através dos movimentos atômicos nessa realidade. Então, toda a base de criação é em cima do elétron. O elétron é aquele que faz a decisão da direção da materialidade. Quando eu penso, o elétron se movimenta na direção do meu pensamento. Ou seja, se eu pensei negativo, ele também faz, porque é uma lei natural. E se eu persisto no pensamento negativo, eu vou materializando. Então, eu estou sempre pensando, ah, eu vou bater o carro, 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 bate! Porque os entrecruzamentos quânticos irão criar situações somadas, e isso na velocidade maior que a da luz, porque o pensamento, na quântica a gente fala de não localidade, essa instantaneidade não é local, ela é em qualquer local. ou seja, se eu pegar e pensar aqui, e o meu elétron estiver correlacionado com você, que está lá na União Soviética, na Rússia, imediatamente nós dois vamos materializar algo, mesmo você não estando no meu local. Então, é não local. E esse não local, eu entendo esse cosmo, não só o planeta Terra. Então, assim, você pegar os pensamentos, o que você precisa é trabalhar-os à medida que eles aparecem. E o Rinaldo, então a física quântica, ela tira o tempo? Existe, é atemporal. Porque, assim, nossa... Imagina, assim, a velocidade de um átomo, de uma célula, a velocidade da luz. Então, você percebe que quanto mais veloz, menos visível? Então, um exemplo simples, a minha mão você vê. E agora? Agora, você não vê. Porque eu acelerei o movimento. Porque para você observar algo nessa dimensão, você precisa de três pontos. Que é a 3D, que a gente fala, né? Altura, comprimento e largura. Eu só vejo um celular, por exemplo, aqui. Porque ele tem altura, comprimento e largura. Agora, qual o quarto ponto que me faz eu poder ver e entender que isso é real? É a desaceleração que faz uma junção aí de partículas e materializa, torna tocável, né? Uma pedra, qualquer coisa. Ela é... Você pode tocar nela. E a outra, o quarto ponto a ser observado, a quarta dimensão, é o tempo. Porque se eu não tiver tempo, eu não consigo ver. Eu preciso de uma fração de segundo para ver isso. E isso entende a velocidade. Então, a velocidade do tempo faz você ter uma percepção ou não. Então, num plano espiritual, um espírito, ele não há matéria. Porque a velocidade dele é muito grande. Então, um ser espiritual, ele é uma velocidade e uma consciência eterna que se manifesta. É assim. Rinaldo, eu vi algumas palestras do Hélio Couto, li alguma coisa, e num momento ele fala que as nossas células, os elétrons, eles vibram numa velocidade, acho que de 13 milhões por segundo. 13 milhões de vezes por segundo. E a da nossa mente, acho que é 2 milhões de vezes. E a comunicação entre a célula de um órgão, até da nossa mente, ela tem uma sinapse que demora X milhões de vezes por segundo. E daí, para a gente sair da nossa mente, para ir para a nossa voz e a gente falar, demora X milhões de vezes. E eles falam que, num futuro próximo, a telepatia, ela vai suprir isso. Porque as pessoas vão desenvolver um conhecimento tamanho que vai ser um tipo de comunicação. Você ouviu falar sobre isso? O que você tem visto? É, na idade, assim, sempre explicando, né? A velocidade nossa de pensamentos e execuções e entendimentos é um grão de areia. A velocidade do plano não físico é como se fosse o cosmo. Então, a distância é, assim, gigantesca. Dá até para você colocar numa medição, é difícil. Agora, dentro do nosso ser, nas sinapses cerebrais, a velocidade é muito maior. Pode ver que o nosso pensamento, ele entra um atrás do outro ali e vai, nós vamos formando palavras, falando, pensando, trazendo pensamentos. A capacidade de acelerar essa velocidade é a que te faz fazer contato com outras dimensões, por exemplo. É essa aceleração da sua glândula pineal é que justamente faz você fazer um contato com o que você precisa fazer, um download para cá. Então, quando você assiste o filme Matrix, ela fala lá, baixar lá, luta de jiu-jitsu, a pessoa entra na pessoa, ela já sai lutando. Então, quando a gente fala de telepatia, é você transmitir, a transmissão dessa informação energética. E aí, vamos transferir. Rinaldo, vamos transferir isso daí para o campo das emoções, para o campo dos drives que você tem que quebrar na sua vida, dos sonhos que você deseja realizar para ter sucesso naquilo que você precisa. Aonde que entra isso como uma habilidade da pessoa para ela que ela possa dominar essas emoções, essa situação para ela poder ser sucesso onde ela deseja chegar? Essa aqui, vou falar até olhando mais para a câmera. Quando a gente fala aqui no... na TV a gente costuma olhar a tela que a gente é visto, mas a gente tem que olhar para a câmera, tem que ser mais artista. Então, assim, quando você fala em realizar sonhos, vem comigo aqui. Primeiro, mais uma vez, tem que ter propósito do seu sonho. Você fala assim, eu vou comprar um carro para quê? Eu vou comprar uma fazenda para quê? Eu vou fazer uma viagem para o exterior para quê? Por que você procura tanto fora e menos dentro? Porque se você olhar, e o que nós fomos conversando até agora, já está dizendo que as coisas estão dentro. Elas estão mais dentro do seu eu. Pense que você, quando... os seus momentos de satisfação plena em que você se emocionou, vieram de onde? Foi realmente quando você adquiriu algo? Ou foi quando você, por exemplo, viu o seu filho, e sua filha nascer? Quando você realizou uma coisa muito difícil que você chegou e venceu? É essa sensação de sonho realizado que é boa. E que muitas vezes o fato só de adquirir não é bem, né? Chegar nesse desejo. E às vezes, assim, um simples abraço é melhor até que uma fortuna. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Então, assim, realizar sonhos, primeiro, entender esse propósito. quando você entende, você pensa e se sente já dono daquilo que você quer. Você vive aquilo, você começa a se ver, fazer uma visualização, por exemplo, isso aqui foi até interessante porque eu tenho esse cubinho aqui, que ele gira no sol quando você coloca, né? Meio automático. Depois eu ponho na luz ali. E aí tem os meus sonhos aqui, ó. esse é um mural de visualização. Então, eu já realizei alguns. Então, você vai falar, eu quero morar numa casa, quero um loft. Então, eu estou morando numa casa do jeito que eu quero, com jardim, tal, tal, tal. Aí eu quero escrever um livro. Tá aqui o livro, né? Bora pro jogo. Né? Eu fui, estou realizando os meus sonhos. Já escrevi um livro. E existe aqui, o meu, né? Minha última tacada será um veleiro que eu quero velejar. Então, o que acontece? eu visualizo isso, eu, neste veleiro, navegando aí pelos mares, o tempo todo. Vira e mexe, eu olho pra ele, me vejo, né? Vendo. Então, ele, em algum momento, ele vai chegar. Então, eu não preciso de pressa. E às vezes, você não precisa nem de dinheiro pra fazer isso. Porque às vezes, quem diz? Você quer velejar, não quer dizer que você quer ter um veleiro. você quer velejar, é igual aquela história, você quer a furadeira ou você quer o furo, né? O que você quer? Então, assim, você, por exemplo, visualizar várias vezes, mas esquecer ao mesmo tempo, é que é a chave pra você materializar o que você quer. Mas o primordial é saber por quê. Uma pessoa sabe a pergunta por quê. Sensacional ver que você tem muito forte esses conceitos na sua vida. Eu li o livro O Segredo e lá ele retrata muito bem isso. Que quando você deseja alguma coisa que seja tão forte, você mentaliza, visualiza e cria a imagem na sua frente. Dependendo do que você quer, você tem até mais coisas pra você ter a sensação que você já está de posse daquilo. Eu vi um exemplo de você querer comprar um carro. Você vai na concessionária, senta dentro, você entra, senta no banco, você drive, você começa a visualizar você com aquele carro. Daí, igual você colocou, você colocou uma foto do lado do teu local de trabalho do que você quer e algumas coisas que você já conseguiu. Daí, teve uma outra pessoa na rede social que ela colocou um cheque. ela pegou um cheque dela, ela fez um cheque dela pra ela mesma e colocou uma data futura, que nessa data futura ela ia depositar esse cheque na conta dela com X milhões e ia ter fundo. E ela toda vez olhava esse cheque e aquilo foi mentalizando. Em X anos ela conseguiu aquilo, depois ela só prosperou. E quando você coloca, igual você falou, você coloca a imagem, daí você esquece, daí você vê a imagem de novo, daí você esquece e as coisas vão se realizando. Parabéns, esse fato de repetir. Esse fato de repetir. Esse fato de repetir. Esse exemplo seu. Esse negócio de repetir a imagem sem estressar a imagem é o segredo. Porque se você ficar demais em cima da coisa, você também colapsa a função de onda dizendo eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, quer dizer que você está dizendo que não tem. Só que quando você fala em termos quânticos, você tem que entender que você já tem. Ele só não está materializado. Então, mas eu o tenho no campo quântico. Então, ele de alguma forma, os entrecruzamentos quânticos irão se manifestar de uma forma que essa realidade se apresente aqui de alguma forma. O fato de duvidar gera o efeito Zenão, que esse é o nome do negócio. É igual aquela história do leite. Você vai ver o leite ferver. Você põe lá no fogo e fica olhando. Ele fica ali um tempão e não ferve. Aí você toca a campainha, você olha para lá e sobe. É exatamente isso que acontece com a materialização dos seus sonhos. Se você ficar em cima demais, ele não ferve. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma sabedoria de vida que você teve para quem quer realizar o seu sonho. O que você diz para essa pessoa que deseja realizar o sonho dela? O que ela deve fazer? dê um exemplo concreto de alguma coisa que possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro, creia. Isso é o mais difícil. Primeiro, crer. Crer. Mas é crer é aquele crer de alma. Por isso que tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido com a sua alma, você não vai crer. você não vai ter força interior para sustentar tudo o que precisa para você chegar lá. Porque não é assim, eu vou pensar e vai aparecer na boa. Não, nós estamos num plano terreno que você precisa ter ações. Como que é? A fé não é fé sem obras. Não é isso? Isso mesmo. Tem que ter obras. Tem que ter obra. Porque justamente o fato de materializar é uma obra. Se alguém eu quero um celular, ele teve que ser materializado por alguém. E é uma soma de conhecimentos que chegou no celular que é a manifestação física final daquele momento. Então assim, alguém teve que falar eu tive que dar dinheiro para comprar esse celular. Ah não, eu posso ganhar num sorteio. Tod, é uma maneira. Agora, tem que fazer muito sentido para você. Porque se não fizer sentido, a sua força atrativa é muito menor. Não que não vá acontecer, mas é muito menor. Então assim, pode olhar. Quem ganhou um milhão, quem ganhou dez, quem ganhou cem. Aproxima da vida dele e vê o que aconteceu. O que ele fez para chegar lá. Ah, mas tem gente com 15 anos tem milhões de dólares. Por que será? É engraçado isso. Mas que não é, doutor, pode ser que alguém queira ser a sua casa própria. É, esse é o sonho dele. Cara, está tudo certo com o tamanho do seu sonho. O importante é que a sua alma seja atendida, né? Os desejos que você tem venham de dentro para que eles sejam realmente satisfatórios para o seu ter, para o seu ser e principalmente ajudem você a cumprir a missão a que veio aqui neste plano. Se você vai assim, eu tenho a oportunidade de habitar um corpo e manifestar minha consciência nesse corpo e levar o meu aprendizado e aprender ao mesmo tempo aqui neste plano. Isso aí é a coisa mais, acho que a maior dádiva que você pode receber é receber a vida. Porque aí sim com a vida, com a saúde, e você realiza o que você quiser. E esse quiser vem de dentro. Se você quiser. Rinaldo, falando de estratégias para você atingir o sucesso, você passou algumas informações, você escreveu um livro, você é coautor de um livro, chama Bora Pro Jogo. O que você pode falar a respeito desse aprendizado que você teve? Não está às vendas nas melhores casas do ramo. Quem quiser, ele tem que falar comigo. É exclusivo para ir com a minha assinatura aqui para todo mundo. Então me procurem nas redes sociais, aí tem aí rinaldo.roch.br. Mostra a capa dele aí para nós. Mostra a capa um pouquinho. Está aqui, o livro Bora Pro Jogo. Estratégias Avançadas para o Sucesso, da editora SAF. Então assim, o que ocorreu é que 36 coaches se uniram, cada um trouxe um experimento para dentro do livro para quem ler poder praticar. Então todo mundo tem uma explicação aqui de uma passagem de vida ou de possibilidades que ele pode gerar ou alguma história. E o meu, o nome do meu capítulo que é o capítulo 13, não por acaso, é o jogo começa no invisível. Então, ou seja, é tudo do que a gente está falando aqui. Que as coisas começam no não material. E aqui eu falo, por exemplo, nesse livro, e isso foi uma fórmula que eu instituiu o nome, mas na idade, está em cima das ações que eu aprendi com tudo isso, que você precisa de ter vontade, atitude e consistência. Então assim, se você não tiver vontade que vem da alma e tiver atitude que vem do ser, agir, e não tiver consistência, ou seja, a repetição e o foco no que precisa ser feito, dificilmente você vai chegar nos seus sonhos. Então assim, lembre sempre da fórmula, vá aqui, VAC, vontade, atitude e consistência. Por quê? Porque pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Então não tem, entre aspas, milagre. Como diz o Einstein, você pode entender que não existem milagres, ou entender que a vida, a própria vida é um milagre. A própria vida é um milagre. É um milagre. Isso mesmo. São duas visões, então assim, só o fato de você entender, quando a gente fala que não existe milagre, às vezes é o seguinte, que tem que ser seguido as leis naturais. Não dá para pular as leis naturais. A árvore não pula para o fruto sem o tronco, os galhos e as folhas. Você tem que passar pelo caminho. A vida é uma árvore. Por isso que a gente um dia vai ser tão evoluído como uma árvore. Que apesar de tudo que a gente faz pela natureza aqui no planeta, ela continua doando. E doando. E doando. E a gente destruindo. E doando. Então assim, o dia que a gente tiver essa sabedoria do que é missão, a gente vai entender o que a natureza está fazendo aqui. E o livro Bora Pro Jogo, eu falo muito dessas coisas e outros coisas também falam várias coisas aqui. Bem legal. Rinaldo, vou comprar esse livro seu depois. Vou querer autografado. Deixa eu te falar como podemos trabalhar o nosso eu interno sem desculpas. Eu ouvi você dizer sobre isso numa palestra que você falou com o mestre Sérgio. Doutor Sérgio. Doutor Sérgio Prankiewicz, mais conhecido como Rami Shanaita. Essa é a frequência a qual ele é expressando nessa dimensão. Rami Shanaita. Quem quiser conhecê-lo, siga aí, arroba xamã cientista. Porque ele é um xamã, conhecedor de ervas, conhecedor da espiritualidade, mas ao mesmo tempo ele é um cientista que tem empresa de nutrientes, assina várias fórmulas para o mercado químico, e porque então ele conhece uma planta quimicamente e espiritualmente. Então, quando você une conhecimento e espiritualidade, aí as coisas ficam muito maiores. Não é algo que é uma coisa ou outra. Quando você olha e aprende com um pajé que ele pega uma planta, passa em você, ele passa em você, ele não faz ser bebê, ele passa em você com uma reza e você se cura, aí você começa a entender um pouquinho do que é física quântica. Então, assim, a física quântica nada de mais é do que a tentativa científica de explicar isso. Como é que energeticamente alguém cura alguém? Se não houve uma manifestação física direta de tomar um remédio, de passar uma pomada e tal. Simplesmente com a energia de uma planta há uma cura. então aí você começa a entender que existem coisas além. Então, assim, o doutor Sérgio e no meu canal do YouTube tem uma série de oito vídeos que eu fiz de assuntos abertos com o doutor Sérgio há algum tempo e justamente a gente fala disso de materialização, de fé, de o que é, são essas coisas na nossa, minha experiência de vida, na experiência do doutor Sérgio Amishanaitá e que também quem quiser conhecer Amishanaitá como eu falei ou siga aí. Nós também temos o nosso trabalho no Ipiranga em São Paulo toda quinta-feira para quem quiser conhecer aberto ao público. Mas essa questão das sabedorias que eu aprendi já há 20 anos com o doutor Sérgio Amishanaitá é que me trouxeram a falar muitas das coisas que eu estou falando aqui. muitas vezes eu tenho que trazer em uma linguagem científica para que fique um pouco mais vamos dizer assim de uma forma mais que a mente consegue a mente racional consegue entender melhor a mente linear consegue entender melhor porque na realidade quando você fala de espiritualidade é a mente não linear que funciona. Você entender a não forma a primeira coisa é a não forma. como é que uma inteligência espiritual de milhões de anos fala sem ter um corpo? Primeira coisa que você tem que entender é como é que isso é possível. É começar pelo menos a pensar no assunto que você fala. Tem gente que simplesmente prefere não acreditar eu respeito eu acho assim se eu acredito ou não se você acredita ou não tanto faz porque para tudo isso existe de qualquer forma eu acreditando ou não acreditando as leis funcionam é só olhar uma árvore você vê que as leis naturais funcionam a chuva o sol tudo funciona o sol é quente a chuva molha não tenho o que discutir são leis naturais e esses aprendizados com as leis naturais é o que eu aprendo com o Ramishanaitá. Para abrir esse assunto é para abrir um universo de dias de conversa. Não, não não precisa não tem muita história. Vamos falar do mito do empreendedor você traz três pontos sobre o mito do empreendedor diga aí para nós quais são esses três pontos eu achei legal falar isso do mito do empreendedor quando eu às vezes eu tenho entrevista eu falo por quê? porque é a coisa que mais dá dor de cabeça para quem empreende primeiro você chega lá e fala eu vou citar o seu caso você é advogado já fez várias coisas trabalhou em empresa foi presidente da OAB então já fez várias coisas de uma forma agora não eu vou agora criar um escritório de advogados associados e eu vou cuidar do escritório e vou cuidar da equipe de 100 advogados lá que eu estou cuidando começou a coisa mudar já não é mais só saber a sua função como advogado você já vai ter que cuidar de RH de contabilidade de questões de logística de questão mas tem o custo da viagem não sei para onde seguro das pessoas plano você começa a ter que ter então você saiu do técnico a pessoa especialista no direito para um administrador então existe o técnico né existe o empreendedor o técnico e o administrador são os três mitos do empreendedor o livro chama-se mito do empreendedor deixa eu ver se ele está aqui fácil de estar na mão acho que não ele está ali ah está aqui só um segundinho então são três pontos quais são mesmo só vamos destacar eles enquanto você está procurando o livro peguei a capinha aqui que eu já vi ele ali mito do empreendedor de Michael Gerber está aqui o danadinho então ele fala justamente que você entra querendo querendo empreender porque você ama o que você faz nossa como eu gosto de fazer isso vamos citar alguém que faria bolo vai que é o teu exemplo que tem no livro a pessoa faz bolo maravilhosamente todo mundo gosta levava nas festas todo mundo pedia tem gente até que fazia uma encomenda faz pra mim você faz tão gostoso e a pessoa faz e adorava fazer porque ela estava servindo algo fruto do trabalho dela então meu ela estava sempre animada com aquilo daí fala gente eu se fosse você montava uma fábrica de bolo uma loja aí de tanto falar e a moça foi montar tal da fábrica aí chegou uma hora que ela já não colocou ela e a filha entraram começou a crescer e vende mais ela pôs uma funcionária e mais subiu tinha que pôr 10 funcionários já porque dava dando conta da demanda mas daí ela já passou o dia inteiro só a cuidar da administração do negócio e não fazia mais bolo né e todo aquele amor de fazer o bolo virou o inferno de administrar o negócio então você não você tem que entender que você precisa jogar nessas posições consciente disso o empreendedor é um sonhador o técnico entende que sem ele uma empresa não sobrevive porque aquele conhecimento só ele tem né e quando você fala o administrador é o cara que tem que colocar freios freios de arrumação em todo o negócio só que quando você vai empreender você não sabe disso e aí você tem que pedir para te ajudar mas tem alguns empreendedores que conseguiram chegar nesse nível de excelência né manter a receita e estar na cabeça do negócio de qualquer forma ele não está mais executando aquela função primordial ele está administrando estrategicamente né você fala olha eu era um grande programador agora eu sou dono da Microsoft ele não está mais programando ele está administrando um monte de coisa menos programar que é o que ele gostava então ninguém escapa dessa situação né sim a não ser que você se mantenha de um tamanho que permita que isso seja feito ou você continua trabalhando de segunda a sexta no seu negócio administrando o bolo e no final de semana você fala bom esses bolos aqui eu vou dar de graça só para a família aqui para eu conseguir manter meu hobby se era assim era melhor só ficar fazendo o hobby do bolo concorda não e daí continua servindo os amigos com essa dádiva aí que você tem de servir né então tudo que eu falo eu falo para não desestimular não para desestimular as pessoas de ir atrás de soluções mas sim não deixar que tudo isso faça você perder a sua essência né porque você vai ficar infeliz se você perder a sua essência falando em essência você com essa sabedoria de vida de longos anos aí já experimentado o que que você me fala sobre ter propósito e plenitude isso é engraçado né porque propósito o que que é cada coisa dessa o que que é propósito aliás quem sabe desse mundo cheio de informações de dualidade qual o meu real propósito né e assim a mesma coisa eu falo como é que alguém consegue escolher uma profissão com 15 16 anos de idade que é o que a gente tem que fazer vou entrar na faculdade eu vou fazer o que né eu falei caramba não deu tempo de você formatar o que você gosta muitas vezes tem gente que já nasce né tocando tocando piano né já sabe o que que é né tocando música já sabe que vai ser música eu tenho meu irmão meu irmão é um desenhista né ele meu com 9, 10 anos ganhou o prêmio de desenho era aquilo e pronto né já eu por exemplo ele tem no banco né ninguém acorda e fala ó eu quero quando eu crescer eu quero ser bancário já viu isso é um negócio meio assim que ninguém pensa né porque até meio não sabe nem o que é direito o que quer ser bancário mas eu caí no banco e amei estar naquilo ali né então eu fui levado a entrar no banco né pelas forças porque era ali que eu tinha que estar porque se eu não estivesse lá eu não estava aqui agora falando isso que eu tive que por exemplo entrar no meio do dinheiro pra entender o que que é esse mundo né como que as pessoas pensam lidam com o dinheiro pra eu poder ter experiência pra passar pras pessoas e eu fui entender isso muitas décadas depois que eu entrei no banco então essa coisa do propósito às vezes ela não aclara mas se você ouve o seu interior você vai ser levado a ele é inevitável porque isso é uma vibração quem acredita em vida pós vida compreende que você não chega aqui zerado você chega com certas coisas no DNA eu vou ser um financeiro você vai ser advogado né você mesmo pode lembrar da sua trajetória e saber quando você começou a pensar em ser advogado deve ter sido muito cedo por quê porque isso já vibrava dentro da sua alma e isso aí ele está carregado no DNA o DNA já tem várias experiências falando que ele é mutável pela música mutável pela vibração então se você por exemplo vibra de alguma forma você faz essa mudança então o propósito e a plenitude eles estão justamente ligados porque o seu propósito é uma eterna é um eterno caminhar você nunca vai alcançar o seu propósito você vai alcançar etapas do seu propósito e a alegria é quando você conquista essas etapas no durante até o que você imagina sendo o destino final meu propósito é ter uma casa a gente pensa muito em bens mas na idade eu olho na minha vida hoje meu propósito é estar em paz falando puxa que legal tudo que eu fiz me faz sorrir hoje e sorrir livre leve solto isso pra mim não tem riqueza maior que isso quem falar assim que eu tenho tempo e tenho paz esse cara é muito rico Rinaldo me fala uma coisa é a respeito do propósito batendo na mesma tecla é o seguinte quando você identifica no mentorado seu a questão do propósito ou quando você não identifica qual é a habilidade que você desenvolveu pra poder estar auxiliando essa pessoa que te procura essa é a mais complexa e a mais simples né porque eu preciso tocar o coração dele que às vezes nem ele tocou então eu vou conversar com ele pra entender de fato qual que é esse propósito de alma esse desejo o que ele faz chegar até ele é muito interessante quando eu fazia o coaching e a pessoa passava pela minha primeira sessão eu falava mais eu era mais direcionado a finanças naquele tempo eu falava e as pessoas iam pra mim com esse com esse viés né de aprender sobre investimentos organizar a sua vida que é um dos viés que eu tenho de atuação eu perguntava pra ele depois que passava pela sessão inicial pra ele decidir ou não fazer o coaching na primeira sessão depois que ele decidia primeira pergunta fazer uma pergunta simples porque isso é muito simples por que que você habita esse corpo a pessoa já dá faz aquele ponto de interrogação ali na na hora que é o primeiro movimento que eu faço pra ela entender que ela tem que ver outras coisas antes do dinheiro porque aí sim o dinheiro era fluente porque você conversa com a sua alma com o seu interior de forma a que você é vai conseguir chegar onde quer chegar aí a pessoa vai dar alguma resposta pra essa pergunta e nós vamos começar a evoluir dali e entender quais são as crenças limitantes que a pessoa tem com relação a riqueza né que isso é o grande problema que faz você não manifestar é as crenças limitantes que você tem com relação àquela coisa se você pensa muito a tua pai a minha família sempre foi miserável todo mundo tentou e só se lascava quebrava cara isso que isso eu acho que eu sou assim também que eu já tentei umas três vezes não deu certo então você tá fazendo de novo cometendo de novo os meus erros e não saindo do padrão vibracional daquela história da sua família aí entra a tal da constelação familiar né porque é justamente no campo morfológico que a constelação familiar trabalha tudo emite uma energia tudo é energia a história de alguém é uma energia que trafega e que cola naquelas vibrações que são afins se você nasce numa família você não nasce por acaso e ali você tem uma história de famílias então a constelação justamente ela vai fazer o trabalho de limpar esse campo energético da linhagem ancestral e lhe provocar a gratidão com relação aos seus ancestrais pra quê porque o que perdoa e limpa é o perdão e a gratidão a força do perdão e da gratidão então quando eu trabalhava no banco o pessoal saia pra fazer negócios administrava equipes de gerentes e aí eu falava ó chefe eu falava vou lá naquela visita lá tá a gente conversou já sobre isso eu tô indo lá pra gente dar o último toque pra gente fechar esse negócio então a primeira coisa que eu fui ensinando eles a fazer então você vai falar assim já consegui fechar o negócio tal por isso eu agradeço você já agradece antes de ter no manto físico você vai agradecer o agradecer ele é o combustível da manifestação quer dizer que quando você agradece que você entendeu como funciona né então pode ver quando você é grato você fala obrigado até uma palavra errada né a gente falar olha fiz isso aqui pra você fala obrigado você vai falar grato que é o mais adequado obrigado concordo faz sentido falar isso obrigado você fala muito obrigado é meio estranho então é melhor falar grato aí virou tal da gratidão né a gente brinca agora como que é muitas vezes você vai fazer um trabalho isso uma coisa com relação a prosperidade que é você não saber cobrar você fala peraí eu sei tudo isso que eu estou falando aqui estou fazendo aqui pra gente né mostrar os nossos trabalhos os nossos conhecimentos pra poder pessoas verem e poderem aprender com isso e nós também fazemos negócio com isso e fazer negócio com o que você aprendeu seja em qualquer campo é muito natural e bom então você precisa por exemplo aprender a cobrar só que muitas vezes fala ah não vou te dar isso aqui não tem uma doação efetiva pensada só uma doação de crença ah se eu cobrar estou sendo mesquinho se eu cobrar não sei o que aí diz que mudou gratidão agora é gratipix faz um gratipix pra mim aí e manda né pra gente pegar e pagar o trabalho me diz uma coisa então o perdão e a gratidão são são emoções que exalam no coração e isso é um comunicado com Deus muito forte e que quando você pratica isso você trabalhando isso na sua vida igual você disse que é trabalhado né na questão da constelação familiar as pessoas conseguem quebrar algumas crenças eles alteram alguns drives mentais e conseguem dar um próximo passo pra prosperar pra ter realização pessoal profissional enfim se reencontrar com o seu eu com a sua família com a pessoa amada é isso? qualquer coisa são infinitas possibilidades como diz a física quântica infinitas possibilidades quer dizer que não não existe limitação para a criação né então agora você entender as leis naturais faz com que você é jogue óleo na engrenagem né ou seja agora vai mais rápido porque eu lubrifiquei porque eu entendi essa lubrificação esse entendimento de como as coisas funcionam né e mesmo a gente que sabe que já conseguiu ter alguma visão com relação a essas coisas vir e mexe tem que se realinhar porque você começa a esquecer também começa a fazer cometer os erros novamente porque muitas vezes são milênios né que estão cravados no seu rastro kármico e isso você precisa limpar isso se limpa com o atendimento ó como a vida ela é bondosa e vamos falar que o campo quântico chamado Deus né que eu né Deus é o nome que a gente dá porque a gente quer sempre personificar de alguma forma a energia então esperno sonifica o mal como o diabo e o bem como Deus né então assim a palavra Deus ela só é uma forma de identificar mas Deus considerando esse nome ele não está nenhum pouquinho preocupado com essa questão de como o chamam porque na idade ele é o que é né a força de Deus ela é onisciente onipresente e onipotente né então assim só que a gente precisa dar uma identificação senão como é que a gente vai entender as coisas então essa força esse campo manifestador da vida é tudo isso né então você pegar e saber lidar com todo esse aprendizado de forma a que ele seja uma máquina do bem para si e para o todo isso é o grande combustível da criação então o perdão e a gratidão só quer dizer o seguinte olha Ricardo você me fez mal né e muito mal realmente você foi péssimo com relação a essa atitude com relação a mim isso magoou o meu coração então você mexeu em pontos que eu não tenho controle que são as minhas emoções a minha razão entende que poxa o Ricardo não fez algo por maldade ele cometeu um erro mas meu esse erro me custou pesadamente foi um erro porque a atitude dele foi mesquinha com relação a mim e aí isso machucou o meu sentimento não a minha razão então a minha por isso que eles falam perdoar é facílimo eu falo ó Ricardo eu te perdoo o difícil é esquecer você esquecer o fato que ele justamente machucou o seu coração então o perdão ele vem da alma e do sentimento e a gratidão vem do mesmo lugar então quando eu sou grato que é o contrário de alguém te machucar é você ser agradecido por algo que o Ricardo me fez de bom foi tão bom pra mim eu tava meio mal ele me contou uma sabedoria e me resgatou daquele lugar das trevas que eu estava ali cara eu sou muito grato quando eu lembro disso minha vontade até de chorar tão legal que foi isso pra minha alma então assim muito obrigado sou grato gratidão esse negócio ele vem vibrando lá de dentro e essa força que você identifica isso eu aprendi ontem no treinamento essa força que você identifica nesse momento da gratidão e de você ter conquistado algo que você gostou muito e a emoção que isso deu se você colar o seu próximo objetivo nessa emoção que ele vai te dar esta emoção e você vincula aí meu você manifesta assim muito fortemente então o perdão e a gratidão ele é o combustível pra essas coisas porque ele conversa no campo emocional no campo do amor no campo do coração é como diz aí Rinaldo frases de Jesus só finalizando nas frases de Jesus uma delas que você falou eu perdi a linha daqui a pouco volta não mas você já você já volta eu vou só fazer um complemento aqui a respeito disso é a respeito do perdão quando você é uma carreta de trem carregada se você não parar na próxima parada e descarregar ela perdoar as pessoas que a sua carreta tá carregada de mágoa de peso você não vai conseguir caminhar muito porque vai gastar mais o pneu mais o combustível e cada vez mais coisas então a cada parada você tem que descarregar essas coisas má que estão dentro da sua carreta e quando você perdoa você vai pro próximo nível porque muitas das vezes você acha que você está estabilizado e não consegue ultrapassar o próximo nível porque o seu peso é tão grande tão grande que você não consegue tirar um pouco dessa carga pesada que você tá carregando o o o Pablo Marçal num vídeo dele esses dias ele falou ele fez uma metáfora sobre isso e falou assim que tava indo viajar e o piloto dele falou assim que não dava pra levantar voo porque tinha excesso de bagagem ele falou que tinha que deixar uma mala daí ele falou mas como ele falou não temperatura tá ok tanque tá cheio passageiro tá no limite e eu tenho que deixar uma mala senão o avião pode correr risco daí ele falou assim se não for uma mala tem que ser uma pessoa senão não sobe e daí o Pablo pegou e falou assim ó na vida você é assim às vezes você tem que deixar uma mala pra trás ou uma pessoa pra trás pra você então se você não perdoar você não vai pro próximo nível sim o perdão é deixar essa pessoa no local dela e você não carregá-la com você né então se você tá com ódio daquela pessoa ele tá cravado no seu pensamento todo dia isso e eu e me diz uma coisa dentro da sua caminhada aí de sucesso você que conseguiu a estabilidade financeira com 50 anos igual você disse que teve uma caminhada no banco você tem seus investimentos hoje você tem rendas diversas e você sempre tá tentando multiplicar ensinando as pessoas na sua mentoria o que que você poderia falar que foi essencial na sua caminhada sabe como qual foi a visão que você teve ou qual foi o pensamento que determinou que aquilo acontecesse em que momento da sua vida teve o start isso é muito engraçado mais uma vez a gente nasce com algumas habilidades né então eu lembro e vou falar rápido que eu tenho uma palestra que eu faço como conquistar sua independência financeira com rendas extras esse é o nome da palestra e ali eu conto a minha história no início eu coloco uma foto minha lá no no sítio lá em andradina que não era onde eu morava mas era onde eu vivia boa parte do meu tempo que era o sítio dos meus avós né eu morava em São Paulo mas eu sempre ia pra lá e tô eu com um shortinho daqueles balão né que tinha naquela época de parquinho era um balãozinho e um periquito no ombro né então eu tinha aquele short e aquele periquito e o periquito não era meu porque ele era selvagem ele ia e voltava a hora que ele queria então ele aparecia lá mas ele era próximo né e ele tava sempre lá e a partir dali eu fui caminhando criando coisas aprendendo a trabalhar muito cedo né com sete oito anos eu já tinha começado a trabalhar com meu pai ele tinha ali a agenda de pôs de gasolina eu ajudava a lavar os carros pôs de gasolina com essa idade naquela época podia né hoje não pode mais então eu fui crescendo e um dia eu passei a engraxar sapatos aí eu encaixava sapatos na frente do bar que meu pai tinha ele saiu do poço e montou um bar e eu encaixava sapatos lá um belo dia eu descobri que ali o meu fluxo de clientes tava ficando pequeno falei ó preciso ganhar mais dinheiro porque aqui não consigo cobrar bem e aí eu peguei essa caixa eu lá com 12 anos né e fui lá pra Boca do Lobo Boca do Lobo conhece lá? Boca do Gato ali na 15 de novembro onde eu fui parar? na Boca do Gato na 15 de novembro que é exatamente em frente à Bolsa de Valores Antiga Bolsa de Valores que hoje é BMF lá ali tem os engraxates ali oficiais até hoje e aí eu fui engraxar sapato ali só que eles pagam ali o ponto aquelas coisas tudo pra estar ali desde aquela época e eu meti a caixinha no chão lá moleque né 12 anos ela vou engraxar e comecei lá gente quem vai engraxar não sei o que e tal aí já colou um dos engraxates lá oficiais lá falou você não pode ficar aqui engraxando onde a gente engraxa? ué mas meu tem umas 500 pessoas passando por minuto aqui porque você tá preocupado com o que eu tô engraxando aqui eu já não é com essa ideia naquela idade não você não pode não eu vou ficar porque eu quero engraxar eu sei que eu tomei um couro do cara ele me deu umas 10 pauladas me pôs pra correr aí eu eu fui lá desci ali aquele local e comecei a descer indo pra Avenida São João quem conhece ali vai saber onde é aí eu sentei ali tava chorando eu realmente eu tinha apanhado e tava chorando pela mágoa da coisa e pela surra em si o cara me deu uns tapas nunca tinha apanhado na rua eu tinha sempre criado com carinho pro meu pai e minha mãe aí a vida começou a mostrar pra mim que não é bem assim as coisas beleza só que eu olhei pra frente que tinha um prédio tinha uma porta grande gigante a porta e eu vi as pessoas entrando ali todo engravatado e todo mundo rindo brincando e entrando ali um monte de gente entrando ali e saia gente e eu falei pra mim cara eu nunca mais eu dei uma descarga chorrada ali eu nunca mais vou passar por essa história de apanhar de alguém porque eu quero trabalhar cara né nunca mais e eu falei com tanta convicção aquilo ali e um dia você igual esses caras que entram aí nessa porta vou trabalhar igual eles beleza moleque 12 anos vambora aí a vida seguiu 15 anos eu entrei no Banco do Brasil através de um concurso lá da escola eu entrei no Banco do Brasil beleza fui trabalhando lá em São Caetano aí um belo dia eu falei ó você vai fazer 18 anos se eu fizer um concurso aqui de escritorário você pode ficar no banco se você passar falar é? tem isso? tem isso aí o que precisa? você precisa passar na prova e precisa estudar mas tem um curso preparatório pra você fazer ah é onde é? aqui nesse endereço aí eu fui tal, tal, tal peguei o ônibus fui andei era lá no centro de São Paulo e quando eu fui chegar entrar na porta do curso era aquela porta que eu falei que um dia você é igual esses caras entrei pela mesma porta inacreditável isso é manifestação de realidade demorou um tempo e eu não tinha menor consciência do que era isso mas eu fiz fiz caminhei com a lei natural e exemplos como esse eu tenho um monte na minha vida esse eu gosto de falar porque eu não sabia de nada eu era uma criança e mesmo assim a lei se manifesta essa é a bondade divina ela se manifesta de qualquer forma como que é? quando a atitude é positiva a providência divina se manifesta é me diz uma coisa qual é o método que você utiliza hoje? em que área? na área da mentoria quando você vai atender uma pessoa para passar essa história de vida que você tem e ensinar as habilidades que você desenvolveu ou nos diga como que você conseguiu desenvolver essas habilidades todas e depois como que você utiliza na sua metodologia primeiro aprendizagem contínua estou com 56 anos com a minha dependência financeira conquistada e eu estudo ainda 10 horas por dia né então assim continuo lendo 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 aprendendo fazendo curso nesse momento eu estou fazendo 5 cursos ao mesmo tempo né de várias coisas que são habilidades que eu preciso justamente habilidades técnicas que eu preciso para poder manifestar os negócios de forma mais mais veloz né quando a gente fala de mentoria a diferença de coach para a mentoria é justamente essa que até aprendemos aí fortalecer recentemente um treinamento e aí você precisa entender não o que você quer o que eu sei eu vou dar um curso para você não eu vou falar o que você precisa saber ah eu estou com essa dificuldade essa essa aí eu puxo do meu da minha prateleira o que eu posso te oferecer para você evoluir naquele sentido do seu objetivo porque eu entrego o que você precisa e não o que eu quero te entregar então você vai falar que ah não eu tenho um curso eu tenho um método que eu estou construindo e depois eu vou dar um jeito de de formatar isso dentro da mentoria porque ele era mais uns treinamentos chama método rocha meu nome rocha r o c h a rocha quer dizer o que esse r o c h a renda organização conhecimento habilidade atitude o chá que é o de rocha já é uma um pensamento uma tese validada né você tem que ter conhecimento habilidade atitude então ali dentro eu vou encaixando as partilheirinhas então renda você quer aprender fazer dinheiro eu vou te ensinar você quer aprender organizar que é o ó eu vou te ensinar que é organização financeira depois consistência eu vou te falar como é que você faz para ter conhecimento consistência habilidade atitude então ali vai sair dali uma hora um treinamento gravado de apoio mas a ideia é que sempre nas mentorias seja em grupo ou seja individual existam seis encontros e esses seis encontros nós vamos levar você do ponto que você começou ao ponto que você vai falar para mim eu quero chegar aqui eu vou tentar te levar lá dentro dos meus conhecimentos se eu não conseguir te levar ali pelo menos na direção de eu vou te colocar porque muitas vezes são coisas novas que eu preciso aprender aí eu por exemplo agora fazendo a mentoria de uma produtora de filmes eu nunca tive a menor ideia do que é filme no sentido de produção aí eu vamos lá porque é um negócio você precisa administrar de qualquer jeito então eu vou boa parte do caminho aprender com aquela pessoa que ela vai me trazer os conteúdos que ela tem e aí eu vou associar esses conteúdos aos que eu tenho de visão de mercado de negócios e visão de vida então é um produto de mentoria é um produto personalizado essa é a diferença viu Rinaldo ele é um produto personalíssimo como personalíssimo tá na moda né essa palavra dizemos do direito deixa eu te falar que é aquela história dos bens lá que não foram registrados lá do governo que eles falavam de uso personalíssimo né se é personalíssimo não é pra ir pra nenhum lugar é da pessoa né é isso mesmo ou quando você fala da da metodologia de do Rinaldo Rocha mentor do método Rocha do conhecimento da habilidade da atitude eu fico pensando aqui que quando o mentorado te procura ele te apresenta um problema e você dialoga com ele esse problema isso daí acontece naquela sessão de diagnóstico aonde você bate um papo com a pessoa e ela vai te apresentar o problema ali e você vai entender de acordo com as habilidades qual é a situação que ela está hoje e você vai perguntar onde que ela quer chegar é isso que você me disse e você dá a mão pra ela e mostra o caminho pra ela porque muitas das vezes a pessoa até sabe onde quer chegar mas está perdida e não sabe qual o caminho pegar e o mentor ele entra nesse lado né nesse lado de um auxílio de uma forma de dar a visão pro mentorado espiritualmente um dia eu aprendi essa questão de mentor que mentor é o seguinte você fez um buraco mas você tem que tapar eu mentor eu vou lhe dar a pá vou enxugar o seu rosto mas eu não vou pegar a sua pá e tampar o seu buraco primeira consciência é essa situação que você está é sua responsabilidade de mais ninguém ah mas eu estou assim porque eu perdi muito dinheiro que eu tinha comprado um carro caro estava pagando bati e não tinha seguro o cara veio bater um em mim não eu que bater no outro aí eu perdi o carro e estou endividado de quem é responsabilidade é do cara que bateu em você ou é sua não importa que forma veio é sua responsabilidade primeiro ponto assumir que o problema é seu segundo então se é meu está mais fácil é eu que tenho que resolver e não o outro a gente tem muito costume de colocar no outro a culpa a culpa é sempre de qualquer coisa menos minha e é essa hora que você tem que parar e falar peraí o que eu estou falando peraí isso aí qualquer coisa é minha responsabilidade porque no mínimo eu atraí aquela situação para a minha vida no mínimo isso se eu não fui agente causador agora quando eu estou aqui parado sentado e aí cai um avião em cima da minha casa né é eu sou vítima dentro dessa visão existem vítimas não existem vítimas agora o mais legal que eu acho é isso se eu sou responsável então eu posso mudar eu não posso mudar o outro mas a mim eu posso então eu vou pegar e olhar como eu faço para mudar como é que eu faço para mudar e aí que entra os apoios de mentores terapeutas psicólogos médicos um conselheiro um amigo um amigo eu sempre falo amigo que fale coisas boas né então assim tudo isso é a mentoria a mentoria é ajudar a pessoa pensar junto com ela então ela não dá para falar que é de determinada forma mas ela vai numa direção me diz uma coisa a respeito da pessoa que tem certo patrimônio e ela te procura falando que ela não quer desenvolver mais a atividade que ela desenvolve e ela quer viver e sobreviver desse patrimônio que ela tem e ela quer uma orientação na área de finanças para que você possa orientá-la para que ela tenha renda e esse patrimônio não se desvalorize o que você falaria sempre assim vamos falar patrimônio milhão 10 milhões 100 milhões né conforme o valor que você tem você alcança melhores rentabilidades mercado é assim tripé da 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 segurança da liquidez e dos ganhos né esse tripé tem que ser atendido se eu aumento o ganho eu aumento o risco se eu diminuo o ganho eu diminuo o risco então ou seja a poupança paga menos que um fundo de ações porém o fundo de ações pode dar negativo e a poupança nunca dá negativo então você fazer a escolha de fazer um capital protegido que gere um juros envolve escolha de perfil né de investimento então você vai pegar e vou aplicar eu tenho 10 milhões eu vou diversificar que é sempre a regra básica de forma a que com pouca parte desse capital eu ganhe mais do que a maior parte do capital que está protegido então se eu pegar 7 milhões ou 10 milhões eu vou travar ele na aplicação que seja mais segura e de melhor rentabilidade com coisas próximas do CDI então vamos falando aí em CDBs falando aí em CRA CRI né que são são modalidades de investimento né sempre olhando o que você precisa de alguma forma se proteger de uma quebra daquele banco porém com o fundo garantidor você tem uma limitação por CPF e por instituição bancária então ou seja só tem garantido 250 mil por instituição né na mesma instituição se você tiver 7 milhões lá e esse banco quebrar você pode ser exercido pelo fundo em 250 mil reais então assim tudo é uma questão de proteger então você pode colocar também parte em imóveis tudo isso vai depender do perfil da pessoa ah não quero ter imóvel esse negócio que administrando cuidando de aluguel imobiliário inquilino não quero eu quero deixar no banco pegar dinheiro beleza então então você pode fazer isso de diversas formas e dar a melhor rentabilidade possível então a gente fala hoje em fundos que tem aí a gente está falando em CDB pagando 200% do CDI agora imagina o CDI andando aí a 13% 12% 200% e 26% ao ano isso é uma verdadeira fortuna e aliar uma fortuna e um problema seríssimo para o país porque simplesmente ninguém vai mais investir na produção ganhando 26% no mercado quem vai em sã consciência correr risco numa indústria que tem todo tipo de risco em vez de deixar lá no banco então assim a gente pode aproveitar esse momento e deixar o dinheiro aplicado rendendo nas famosas rendas fixas por quê? porque hoje em tese a partir de agora o Banco Central deve começar a diminuir as taxas de juros para a gente chegar ali a situação das casas de um dígito hoje a gente está falando aí tem selic de 13% ela vem pelo menos ali para a casa dos 7% 6% como já esteve mas isso com a independência do Bacen ficou a ingerência do governo ficou bem menor então o Bacen pode tomar as decisões por ele e se elas forem técnicas e não enviesadas está tudo bem temos que aproveitar disso não sei se eu respondi a pergunta com relação a isso mas é o caminho do investimento e surgiu uma dúvida também que muitas pessoas acreditam que tenham também você falou que se desse um problema no investimento o Banco Central garante até 250 mil reais é isso? é não é o Bacen o Bacen ele coordena tudo isso mas é o fundo garantidor de crédito então o fundo garante FGC ele garante por CPF ou por instituição por instituição 250 mil se você tem quatro bancos e tem um milhão em cada banco você vai conseguir resgatar desse fundo 250 mil de cada banco então quem tem muito dinheiro não está não tem como se proteger do fundo garantidor porque ele não cobre tudo então sempre pense em colocar algo em imóveis tem diversos tipos de investimento então são infindáveis só cuidado eu sempre falo não existe não existe dinheiro fácil você vai falar assim ah vou ali aquela criptomoeda que vai dar não sei tanto lembre-se que é um mercado não regulado começa daí viu me diz uma coisa então você chegou num patamar que o trabalho para você hoje é um prazer é isso? que eu acho que devia ser a todo mundo devia fazer isso né é tentar seguir o seu coração e ir na direção do que ele fala né e para que você chegue em um momento então eu cheguei aos 50 anos e a minha escolha sempre foi essa eu estou aqui de passagem eu preciso fazer um caixa para depois eu realizar as coisas que eu mais quero fazer meu aprendizado as minhas viagens já viajei aí por diversos cidades países continentes fiz isso durante da minha carreira não falei vou fazer depois que eu aposentar né não vou fazer durante e agora depois que eu aposentar até fiz menos porque eu tive que me dedicar mais a todos esses trabalhos mas pretendo pegar o meu veleiro fazer as minhas viagens né porque é um sonho uma coisa que vibra dentro de mim então assim é a gente tem que estar sempre buscando essa coisa de alma né para você conseguir realizar é nesse sentido a sua pergunta é é nesse sentido mesmo e agora vem a outra pergunta no mesmo sentido que é o ter e o ser eu vi que você fala sobre isso também você poderia dar uma explicação para nós na verdade assim a gente está numa sociedade que parece que você tem que ter um monte de coisa para você ser alguém né então ela fala eu tenho uma bela casa um belo trabalho um bom cargo um bom carro e aí a gente vai para matrix das redes sociais né que lá todo mundo é bem sucedido né que os que não são não falam nada e os que são cantam os quatro ventos e aí o que acontece dá a impressão que todo mundo que está ao meu entorno que eu vejo ali no facebook que são meus amigos está todo mundo bem e eu estou aqui meu mola né aperto correndo atrás do negócio mas é que sou só eu eu sou muito competente mesmo porque todo mundo lá que eu olho está em festa está no restaurante está no serão aí ninguém conta a história dos bastidores de cada história né aí você chega um pouquinho perto você começa a ver as coisas eu falo pô não é bem assim já vi que o povo está mais contando história do que de fato a verdade que é o que está acontecendo ali então o ter e o ser está ligado ao ego ou seja eu tenho uma Ferrari e eu mostro ela pra que eu mostro ela se não for pra agradar o ego próprio ó eu tenho uma Ferrari não que eu não ache aquele carro fantástico nossa minha vontade é poder andar numa daquela mas aquilo vai ser é um é uma vontade do meu ego não é do meu ser se você me deixar na mata cinco dias sozinho eu vou estar mais feliz do que eu tenho uma Ferrari porque ali cara eu vou estar aonde de fato eu me sinto bem assim quieto na mata então assim agora sou eu cada um tem o seu jeito a gente prefere ficar com os amigos com a família que eu também gosto mas não deixo de poder buscar tudo então porque ali eu sou não quer dizer que eu tenho agora também não quer dizer que ter as coisas tem algum problema não tem problema nenhum você precisa só ser maior que isso maior que o ter e aí você é ser aí você é com o seu interior é com a sua conexão espiritual é com as forças divinas de Deus quem quer que seja e que você é e o Rinaldo então quando você tem um ser muito maior que o ter você exala uma radiação boa uma energia boa você consegue transmitir toda essa energia do bem quando o seu ser é maior que o seu ter sem dúvida primeiro pra você pra você quando você consegue ter esse entendimento você se sente muito bem e isso emana para os outros e você naturalmente é uma luz e como diz lá nas parábolas de Jesus vocês são a luz do mundo né e o sal do mundo né e o sal do mundo agora um foco no ego dificilmente você vai ser isso então você tem que começar a trabalhar isso é uma palavra do Osho quem conhece o Osho né que é um mestre indiano ele fala assim o homem só é livre de fato quando ele é livre dos seus desejos né então assim eu eu desejo mas eu sou maior que o meu desejo eu consigo abrir mão dos meus desejos um pensamento alquímico é poder ter e abster-se é poder ter duas vezes isso é um pensamento alquímico que eu aprendi com um mestre de alquimia que eu estudei com ele então assim primeiro isso que você está falando tem um experimento que retrata isso eu vou eu vou te explicar aqui um eles fizeram com crianças numa sala de aula e pegaram e deram um chocolate para cada uma das crianças e falaram o seguinte quem não comer o chocolate durante a aula na próxima aula terá dois chocolates e a aula demorava cinco minutos cinquenta minutos e daí pode comer se quiser mas quem não comer vai ter o segundo e fizeram esse experimento uma criança comeu outra comeu outra comeu e a hora que passou a aula foram ver poucas crianças não tinham comido e daí continuaram fazendo esse experimento e identificaram comportamentos essas crianças que comeram o chocolate eram consideradas imediatistas elas não é conseguiam acreditar que poderiam ter mais no dia de amanhã se se abstece dessa situação e vem de acordo com a frase que você falou se você é maior que o seu desejo se você segura o seu desejo e abstém dele você pode ter o seu desejo por duas vezes é porque você ficou livre dele então ele você o universo entende que você sabe manifestar mas entende que também sabe fazer escolhas escolhas sábias que sejam benéficas ao todo e não apenas para você então muitas vezes a gente é e eu me coloco dentro disso é uma prática constante de melhoria não é uma coisa que você fala eu sei estou bem estou livre disso não o ego ele dá contornos ele é um outro ser dentro de você e você precisa entender que quem comanda não é o ego quem comanda é a consciência e aí é o ego de fazer viu Rinaldo então o nosso diálogo aqui a nossa entrevista aqui está indo num rumo bom se um projeto é sabedoria e a sabedoria é vizinha do conhecimento e o conhecimento é a experiência essa experiência ela está sendo exalada aqui nesse momento você trazendo tanta experiência e eu dando alguns feedbacks quer dizer que a sabedoria ela está vivendo ela está energizada nesse ambiente aqui nessa interação que nós estamos tendo nesse momento então o projeto de sabedoria ele tem um propósito de ajudar o próximo trazendo muita informação estamos no caminho certo então né meu amigo sem dúvida né e eu sempre falo todo mundo que você traz aqui no seu canal é vem naturalmente de alguma forma atraído pelo projeto eu não sabia até o momento que você me contou e quando a gente conversou fez todo sentido eu estar aqui você me convidar e eu concordar porque pra nós o caminho atrativo que nós temos essas forças precisam se unir pra justamente cada um trazer o seu entendimento e esse entendimento ser bom para o todo isso é missão isso é propósito e isso faz bem a alma e isso nos gera gratidão você vê como é um conjunto né de coisas que você justamente vai manifestando né não é por acaso que nós nos conhecemos há pouco tempo inclusive sim e é interessante quando a gente começa a falar da gratidão dessas emoções e quando você dá o primeiro passo você sempre se questiona e se pergunta ah o que eu vou fazer ah por que que eu vou fazer isso e e muitas das coisas você antes de começar você fica se questionando ah mas como que vai acontecer como que eu vou fazer e os grandes mestres eles falam o seguinte dê o primeiro passo que o como vai ser apresentado pra você durante o caminho e quando eu comecei e eu entrei nessa vibe digital eu eu falei não eu vou dar o primeiro passo que as coisas vão acontecer e foi num dia que eu determinei falei não vai ser hoje vamos arrumar já desmanchei a minha sala de escritório de advocacia já estabeleci aqui um estúdio pra gente poder gravar o podcast e as coisas começaram a acontecer conversei com um amigo com outro colega dentro da mentoria o pessoal gostou da ideia e as coisas foram acontecendo e o como ele está acontecendo ainda durante as coisas e eu acredito que vai acontecendo é engraçado que vai acontecendo vai é muito impressionante como você vivencia isso e as coisas vão acontecendo olha só que interessante quando eu entrei nesse projeto eu fiz alguns compromissos comigo mesmo então um deles foi estabelecer uma questão com o meu corpo físico eu falei não eu tenho que cuidar do meu corpo físico pra que o meu corpo físico tenha uma uma mente sã e isso vai dar condições de eu ter um foco maior feedbacks melhores e daí eu comecei a acordar mais cedo do que eu estava acordando e eu comecei na academia antes de levar a minha filha pro colégio pela manhã e daí isso eu venho fazendo já há quase 60 dias e para ele eu gosto de tomar uma cerveja artesanal aquela coisa daí eu parei falei não eu vou tomar também que eu tenho que abrir mão de alguma coisa pra ter outra né e daí eu parei também então essas coisas vão vão dando foco e o propósito vai ficando maior pra que você atinja aquilo que você deseja não que o desejo é maior que tudo mas o propósito é maior que isso igual você falou agora eu consigo dominar essa parte do desejo muito tranquilo ah eu não vou ter agora tá bom depois eu vou ter eu sei que eu vou ter porque é natural que vai vir na minha vida porque durante a minha experiência na minha jornada igual você teve a sua eu tive vários desafios e cada desafio que eu passei na vida eu tive que colocar um gancho lá que nem o alpinista coloca pra se segurar pra poder subir mais um metro pra cima sabe senão eu caía pra baixo então eu tinha que ir assim na minha vida e foi constantemente e é muito bacana a gente as vezes tem algum gancho que você cai na subida que falha mas tem um mais pra trás que é mais reforçado que te segura então esse dar um passo voltar dois dar um passo volta um dar um passo não volta nenhum aí você vai indo pra frente né e vai construindo o seu caminho entender por exemplo que na nas leis naturais a natureza não dá saltos ela não dá saltos ela vai na pegadinha tem uma árvore que demora uma planta que demora quatro meses pra ficar adulta e tem planta que demora quarenta anos pra ficar adulta dentro do mesmo ecossistema então assim essa diversidade a gente também precisa trazer para nós que a gente tem um caminho a seguir que muitas vezes pode ser rápido e pode ser mais lento mas entender que se eu posso agora mas eu posso me abster então a hora que eu precisar eu vou ter de novo porque eu já sei como eu chego ali né tem a história que tem gente que é milionário e quebra e um ano depois ele tá milionário de novo porque já sabe o caminho esse é o lance então o lance é aprender o caminho e não agora eu vou falar falei tudo isso né num composto mais filosófico do fato mas vamos falar que um ancião fala como os anciões da tradição que eu que eu frequento me ensinam e falam essa mesma coisa o caminhar você aprende caminhando ponto ou seja conhecimento e sabedoria que é o que você é o seu eu sou a ideia do canal é conhecimento é saber que tem um feijão dentro do sapato e sabedoria é andar com o sapato dentro com o feijão dentro aí você vai ver o que quer dizer um feijão né dentro do sapato quando você pisa né porque é a experiência é a executar o conhecimento daí você fala bom agora eu realmente sei viu Rinaldo você falou assim que até para você chegar até determinado local beleza dali para frente é mais difícil e muitas as pessoas elas conseguiram atingir um nível familiar social profissional financeiro e eles querem dar um up para o próximo nível e muitos não querem pagar o preço e muitos acham que está muito difícil e muitos reclamam muitos trabalham muito e estão dando tiro para todo lado é a pessoa está num platô e ela não consegue sair desse platô ela chegou até aqui até aqui ela soube chegar e daqui para frente como que faz é começa assim várias coisas eu fui até um ponto e ali estagnei aí pode ser um milhão de coisas mas é primeira parada é tipo assim às vezes o universo para para você se reposicionar estou indo para cá está indo bem mas agora parou ou você é persistente e não desiste simplesmente pelo ato impensado só de continuar ou você tem convicção plena dentro de você que a direção é aquela independente dos obstáculos então se você estagnou ali a parada é para ver isso está dentro do seu propósito é assim eu falo igual eu recebo muitas ofertas de negócio é um negócio diário ó Rinaldo o que você acha desse negócio o que você acha disso aí eu chego sempre olha faço duas perguntas isso vai me levar ao meu propósito vai ajudar aí eu ouço a segunda pergunta isso é bom para o todo aí se é bom para o todo então eu vou fazer se é bom para mim bom para o todo eu faço agora isso aí não vai me levar ao meu propósito não é na direção então cara não vou gastar seu tempo nem o meu isso não posso fazer agora também não me interessa por causa disso aqui agora isso me interessa deixa eu ouvir porque isso vai colaborar para com o todo que nem eu estou fazendo cinco treinamentos de negócios para acrescentar na minha nas minhas prateleiras de negócios que eu tenho porque eu sei que eu tenho deficiência naquilo e o mercado tem uma necessidade disso então eu preciso aprender porque aí eu tenho o que? um produto a oferecer um conhecimento a acrescentar técnico não assim só levando para as questões mais abstratas do saber e mais assim nas questões concretas mas é o seguinte eu estou devendo tanto como é que eu saio daqui? rezando? só rezando? não você tem que rezar e realizar então você vai tá então vamos lá pega isso aqui faz isso aqui pega isso aqui faz isso aqui já várias pessoas que passou por mim que estavam endividadas conseguiram dar bons saltos na recuperação dos seus capitais mas normalmente eu faço ela entender o que a fez chegar ali é a primeira coisa o que te fez chegar nessa situação é isso Rinaldo me diz uma coisa e o poder da decisão você tem que decidir se você se levanta ou não da cama todos os dias se você almoça em tal lugar ou não se você conversa com tal pessoa ou não esse poder da decisão diário o que que você vê que interfere no mundo dos negócios? é quem eu sempre falo quem decide rápido acerta ou erra mais rápido né então se você pegar acertar ou errar mais rápido você já toma a segunda posição mais rápido acertei continuo errei vou revisar o que fiz então procure isso é um ensinamento das startups procure executar rápido e errar pequeno porque aí você corrige tudo rápido agora quando você faz uma sacada muito grande que você elaborou que é o tudo ou nada aí começa a ficar complexo das coisas darem certo então você começa a errar botar pra trás errar botar pra trás errar botar pra trás porque você está dando passos muito grandes né tentando dar saltos que eu falo saltos até com o meu minha formação porque tem uma formação também essa aqui quantum leap já ouviu falar? não não ouvi pode me explicar isso aqui é a formação do curso do T. Harvey Ecker conhece? sim T. Harvey Ecker escreveu esse livro esse é Guedes da Mente Milionária que eu recomendo fortemente que todos leiam devagar dez vezes esse livro pode ver que ele está cheio de papelzinho vou vou ler pela segunda vez dez vezes esse livro lê pega cada frase passa um ano lendo esse livro e catando cada frase e procurando internalizar cada frase vou abrir uma aqui vai na sorte vamos lá se você não está verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna o mais provável é que não a obtenha mesmo tá tudo ligado com a gente que conversou até agora né você vê como as coisas são abrindo então assim ou seja você quer pagar o preço pra ser milionário faz sentido pra sua alma pra minha não faz pra minha agora o que eu tenho até agora faz todo sentido e aí isso eu fortaleço então o tiravieque é justamente olha lá o quantum limp é uma formação de dois anos e meio pra aprender a dar um salto quântico que eu fiquei fiz aí agora foi antes da pandemia que eu fiz o treinamento depois deu uma confusão danada lá eles pararam de fazer esse treinamento aqui no Brasil e eles estão voltando agora este ano né porque deu um problema lá com a pessoa que cuidava lá o representante brasileiro deu até polícia o negócio mas você vê esses caras são muito bons imagina alguém fazendo um evento de três dias três dias inteiros só com um papel igual esse você tem na mão aí o cara tem um papel na mão e ele carrega um evento por três dias não passa um powerpoint não passa um powerpoint a experiência de vida dele é muito boa também né é não passa um powerpoint e no final dos três dias ele vende um produto de 25 mil reais que o pessoal de verdade troca a tapa pra comprar uau não tem como aprender com um cara desse é temos que aprender o cara tem cada movimento calculado e isso ele nos ensinou nesse curso quanto o MIP Rinaldo o papo tá indo de boa melhor tem mais umas três quatro perguntas aqui pra gente não ficar também atrapalhando muito os seus estudos aí eu quero acaba tudo que eu sei mais duas perguntas não tem mais o que dizer não pra acabar o que você sabe a gente vai ficar mais de 24 horas direto e eu vou ter que ajudar a falar senão você vai ficar 48 porque o que você tem de experiência meu amigo que eu consegui observar ali no link da tua build do Instagram é assustador e uma coisa muito gostosa de saber deixa eu te falar uma coisa vamos ir pra parte do do Instagram eu eu vi o teu Instagram eu gostei bastante da 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 thumbnail que você fez com a imagem da tua entrevista com a com a apresentadora do ela investe você usou seis posts pra usar uma única imagem eu sei que você tem uma mosaica você acaba ajudando pessoas que entram na tua mentoria nessa também vamos dizer nessa pegada do digital do Instagram como que você aprendeu e você trabalha isso com as pessoas e o que que você poderia dar uma palinha aí pro pessoal porque o Instagram é a bola da vez é a vitrine do mundo todo mundo tá lá é o o Facebook é a casa o Instagram é o shopping center essa é a definição né então assim é igual você vai falar você vai ter um negócio ou você procura o cliente ou o cliente procura essas duas hipóteses e no margital ele nunca é nada diferente do marketing físico é tudo do mesmo jeito porém é no digital então eu tenho que cativar o cliente eu tenho que ter relacionamento com o cliente as pessoas precisam saber as qualidades do meu produto meu produto precisa ser honesto pra que seja verdadeiro pros meus clientes e traga uma melhoria uma solução para eles né hoje acontece muito no marco digital do pessoal a gente fala o copyright que é a carta de venda é 20 vezes melhor que o produto que ele entrega porque o cara meu fez uma propaganda incrível e quando você usa o produto nem tanto não é uma coisa tão assim né então assim o marco digital a gente não tem que tomar muito cuidado pra não entrar nas modinhas tem muito marco digital que é modinha você fala assim ah vou fazer o tiktok vou dançar ficar dançando lá por quê? porque justamente o que que faz o tiktok rentabilizar é você prender a atenção da pessoa por mais tempo porém o tempo do tiktok é 8 segundos então o cara dançou tal 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 tá bem vestido dança bem eu fico lá um tempão olhando e eu monetizo então as redes sociais elas são coisas que estão sempre em transformação ora é um jeito de fazer ora é outro jeito de fazer então tudo que eu falar agora quando for ver esse vídeo daqui 6 meses vai ter mudado vai ser diferente com relação ao Instagram mas tem algumas coisas que são básicas a serem feitas né você ter um bom design do Instagram ter uma criatividade com relação aos conteúdos que você coloca ali uma responsabilidade com o conteúdo né e o meu WhatsApp na realidade ele não estava trabalhado porque eu não estava trabalhando o WhatsApp eu comecei a trabalhar há pouco tempo depois dos assentamentos que eu tive porque eu também faço vários treinamentos de marketing digital eu sou embaixador de uma plataforma de marketing digital chamada Builderall essa plataforma é para pequenos empresários pessoas que querem cuidar de site funil de venda webinar né fazer revistas digitais fazer uma automação do seu WhatsApp tudo isso eu faço por essa plataforma então a gente fala o nome de novo da plataforma aí para o pessoal poder anotar e ele além de ser uma plataforma que você usa se você olhar todas as mídias que você vê lá naquele cartão que eu te mostrei é feito nessa plataforma plataforma Builderall eu sou embaixador dela ela além de ser um negócio para você usar e montar as suas coisas ela é um próprio negócio quando eu vendo esta plataforma eu vendo uma mensalidade dela ah Ricardo passa a fazer seu site dentro dessa plataforma automatizar seu Instagram você vai ter também um Zoom lá dentro dela você vai poder fazer um webinário perpétuo você vai poder fazer uma EAD eu tenho uma EAD completa dentro dela de cursos gravados eu posso colocar tudo dentro dela sem ter que pagar as plataformas como Hotmart e vender dentro dela também fazendo check out pelos mecanismos de pagamentos normais e com isso eu pago uma mensalidade que faz tudo aí quando alguém eu convido eu ajudo a pessoa eu dou uma mentoria para ela aprender a começar e depois ela vai continuar então isso faz parte porque eu ganho parte dessa mensalidade que ela vai pagar quando eu vendo então eu tenho uma recorrência a famosa recorrência que é o sonho de todo mundo entrar dinheiro todo mês então se eu ganho 50 reais para trazer um cliente e eu tenho 100 quantos mil eu ganho por mês? só do cara pagar a conta dele então ele essa plataforma é um dos meus negócios tem recorrência por isso tem ideia toda a despesa nossa de casa eu e minha esposa pagamos só com essa plataforma entra dinheiro tudo que é de casa está pago ali todas as nossas despesas supermercado água, luz, telefone tudo sai dali e paga tranquilamente aí eu tenho outros negócios por exemplo esse que eu estava até tomando a caneca aqui esse é um outro negócio é uma mini franquia de caricaturas que é a maior empresa de caricaturas do mundo ninguém nunca na história da humanidade fez tantas caricaturas esse é um pitch de venda você quer comprar a sua caricatura muito legal a sua caricatura aqui está a minha a sua caricatura qual a empresa que mais fez caricaturas no mundo então você fala comigo porque eu sou um franqueado dela então isso aqui é um outro negócio que a gente vende para empresas em escala pessoas pedem cem, duzentos para todos os funcionários essa aí chama-se caricanecas nosso site é santoandré.caricanecas.com.br esse é um negócio então eu falei já do digital que é um negócio que nós também temos uma pequena agência digital que a gente faz para a pessoa se ela não quiser fazer aí a gente cobra serviços para executar para a pessoa então o marketing digital é a parte de caricaturas a parte de mentorias a parte que eu nem falei ainda que eu sou especializado em projetos de energia solar e mercado livre de energia então eu aprendi todo esse mercado semana que vem estarei uma semana inteira expondo na Intersolar junto com a empresa WEG e junto com a empresa Enerzi WEG é a quarta maior empresa do país de todas ela é maior que o Banco do Brasil para você ter ideia ela que é nosso fornecedor de equipamento de energia solar então a gente pode fazer de uma casa até uma fazenda como a gente faz vamos fazer um pitch da questão da energia solar eu vi que você tem um trabalho e eu não sei se eu entendi direito num dos seus posts que a pessoa não precisava pagar no projeto como que funciona é isso mesmo que eu vi ou não dia 28 agora será lançado será um dos eventos mais disruptivos da história da energia solar do Brasil porque estamos vindo com um modelo americano em que você não investe mas a própria economia do painel solar paga o investimento durante x anos o produto será lançado na segunda-feira agora isso aí vai fazer o que eu quero colocar um solar na minha casa mas eu não tenho dinheiro então você paga com a própria receita gerada do painel solar e isso ainda vai ser apresentado o formato não estou com ele aqui para te explicar com detalhes mas a ideia já coloca meu nome na lista aí Rinaldo por favor aí está colocado já aqui com certeza né e energia solar por quê aí entra o propósito por que energia solar né por quê você está para mim faz todo sentido primeiro você está ajudando enormemente a natureza né a gente está conseguindo tirar alguns dos pesos da carga que a natureza está sofrendo se eu diminuo a emissão de CO2 na atmosfera porque eu não ligo mais termoelétricas sejam elas a diesel ou a carvão e eu descentralizo a geração energética ela passou ela saiu de Itaipu e veio para cima do seu telhado e você é o produtor da sua própria energia você gera liberdade para as pessoas e desestressa a natureza né então isso aí faz parte eu sempre falei quando eu puder escolher exatamente o que eu quero fazer eu quero fazer só coisas que sejam boas para mim e para o todo então por isso que eu faço e trabalho com a energia solar ela tem impacto zero não tem um certo impacto mas é menor do que o que tem hoje então a ideia é diminuição da pressão sobre a natureza então por isso o painel solar e por isso que ele vai tão bem então assim só que você tem que fazer isso com uma empresa séria com empresas que são já estão no mercado há muito tempo e que já se provaram né empresas sustentáveis financeiramente né economicamente ou socialmente então que é o tal do ESG tanto falam hoje do ESD ISD todas as empresas estão pensando ESD quer dizer o que são os 17 objetivos da ONU se eu olhar meu celular aqui deixa eu ver se eu consigo pôr para você acho que não vai acho que ele vai não vai aparecer vou dar uma fechadinha aqui a hora que volta aparece para mim na minha tela que a própria marca dona do celular colocou os 17 objetivos da ONU fica virando uma tela assim aí aparece doar você aperta ali você doa para uma instituição ligada aquela linha dos 17 objetivos né de você não poluir diminuir a escravidão aumentar o encravo aumentar a prosperidade são 17 objetivos da ONU da COP21 então a gente está ligado aqui ó não sei se vai dar para ver mas ó isso aqui ó inscreva-se para estimular motivação ó doar para combater doenças né então você tem que ser o que você prega né se você não for o que você prega você é uma farsa ó lá tudo isso aqui são 17 objetivos da ONU que está no meu celular por quê? eu preciso manifestar então eu tenho um mural de visualização então eu gostei desse negócio da empresa foi a marca do celular que fez esse negocinho de você poder doar e ficar vendo e todo dia eu leio eu lembro dos objetivos da ONU eu estou nessa direção estou nessa direção Rinaldo tem pessoas que seguem você no Instagram e tem muitas pessoas que estão em busca de conteúdos agora como você está trabalhando nessa parte de mentoria e você foi coach bastante tempo como que essas pessoas podem ter acesso ao conteúdo de uma forma grátis sem te contratar para conhecer o teu conteúdo e se gostarem daí eles já estão dentro da plataforma sabem como te encontrar eu estou preparando materiais nesse sentido eles não estão prontos ainda para eu fazer faz parte de uma das minhas estratégias de marcha criar conteúdos que eu possa de alguma forma entregar digitalmente aí ou em forma de treinamento para as pessoas mas eu estou hoje construindo o meu time de assessoria nesse sentido porque eu estava fazendo rendas para mim com todos esses outros negócios eu não estava fazendo rendas para mim com a mentoria porque eu parei o coach um pouco e justamente eu estava percebendo que a demanda dos meus clientes era maior em necessidade de descobrir como ganhar dinheiro do que como guardar dinheiro e eu falei pô mas isso eu não sei ainda eu preciso aprender a ganhar dinheiro sendo um CLT então aí eu fui buscar e aprender todas essas rendas por exemplo além dessas que eu já falei marketing digital mentorias a parte de caricaturas painéis solares ainda tem o negócio com milhas aéreas eu sou especialista em milhas aéreas já vendi mais de 10 milhões de milhas isso é um negócio que você faz sozinho não fala com ninguém você só põe coisas em sistemas e aí você vai fazendo uma arbitragem de preço basicamente é isso então por exemplo eu fui aprender tudo isso porque quando eu faço a mentoria você quer ganhar dinheiro que linha você quer seguir ah eu gostaria de fazer isso isso tem isso isso e isso ah não é isso ah então é isso aquilo aquilo então assim o conteúdo grátis ele virá em breve por enquanto ele está nos meus canais como vídeos e diversas entrevistas que eu dou que são conteúdos gratuitos que você pode entender esse caminho esse caso por exemplo que nós estamos fazendo aqui esse conteúdo vai ficar exposto na internet no seu canal e aí o todo mundo vai ver então isso aí são coisas eu sempre falo né quanto tempo demorou para você acumular tudo que você sabe quanto trabalho teve né isso precisa ir para o todo né de alguma forma Rinaldo também precisa ser remunerado eu vou responder essa pergunta fazendo uma pergunta para você aceita ou não aceito o desafio aceitado então é o seguinte eu vou fazer a pergunta só que você não pode responder eu respondo Rinaldo quem é você hoje ok olha o tamanho da profundidade da pergunta né quem é você eu vou falar o Rinaldo hoje é a soma de todas as experiências que ele teve na vida dele até um segundo atrás esse é o Rinaldo é uma longa jornada e espero que seja ainda mais longa né e aí vamos continuar e quem será o Rinaldo amanhã a somatória de todos os atos que ele praticar a partir de agora então todos os dias temos a condição de ter uma vida nova sem dúvida isso aí acredito fortemente que é eu sempre falo eu sempre acho que eu tenho 18 anos ainda né eu sempre falo nossa eu tenho a vontade de ficar descobrindo coisas né fazendo coisas e eu procuro deixar meu meu habitáculo terreno bem espiritualmente de saúde pra que eu consiga ir o mais longe que eu consegui não é que me for permitido é o que eu consegui eu decido aonde eu vou chegar então isso é uma das coisas que nos ensinaram é Deus permite não é bem assim você é Deus porque você os próprios escritos de Deus falam é a imagem e semelhança dele só que o que a gente não tem é a consciência plena dele e a gente tem que elevar a nossa consciência em direção a consciência plena e isso e vou ajudar e vou complementar ajudando se todos somos filhos de Deus e Deus criou o mundo e nós somos herdeiros do dono do mundo então quer dizer que o mundo é nosso então nós temos que só ter sabedoria pra poder caminhar pelo mundo e ter as coisas é o que a gente faz se foi construído pura pela mente humana nós podemos fazer diferente isso mesmo Rinaldo quero agradecer do fundo do meu coração foi muito legal falar com você que entrevista gostosa que bate-papo agradável você tem um conhecimento fantástico de várias áreas tem uma habilidade de em cada cantinho que você que conversa com você a gente descobre uma habilidade e tira uma experiência de vida ali que a gente pôde trazer nesse bate-papo eu agradeço mais uma vez por ter aceitado muito bacana ter você como um amigo mentor aí no no grupo do Jonas Cas nosso amigo nos conhecemos lá nesse treinamento é e ele diz lá que quando a maré sobe todos os barcos sobem junto então tem espaço pra todo mundo nesse mar azul muito obrigado e você tem aí o tempo que você achar necessário pra fazer um pitch do seu negócio e deixar registrado aí no canal pra que depois possa ser utilizado por você também jóia é primeiro né agradeço aí a oportunidade né e a questão da gratidão que a gente tanto trouxe né e que bom que eu pude falar algumas coisas não que eu sei mas que me ensinaram né e de fato o reconhecimento dos mestres é o mais importante é você saber que lhe ensinaram tem alguém que sabia antes de você e o que eu falei pode ser que eu ensine alguém porque eu sabia antes dele ou melhor nós relembramos antes dele porque a gente de fato já sabe às vezes não está no campo da consciência você tem que trazer para o campo da consciência para você executar porque está no campo quântico mas o seu direito divino como semelhança de Deus é ter acesso a tudo então é todo tem um que tocou a campainha que me tirou o raciocínio é tem um livro de Isaías chamado cadê que ele não estou vendo ele ali sumiu mas não tem problema fica tranquilo Isaías mas eu vou eu estou trazendo eu estou trazendo aqui peraí que já chega na mente aqui estou só buscando é assim lembrei existe existe um um escrito no evangelho apócrifo de Isaías apócrifo é aquele que não está na Bíblia ele de alguma forma foi encontrado depois e não foi acrescentado então tem alguns escritos inclusive os escritos do mar morto e que tem algum desses evangelhos aí que foram alguns achados recentes entre aspas quando a gente fala de história da Bíblia tem aí dois mil anos quando a gente fala que algo foi encontrado cinquenta anos atrás é recente então assim lá diz o seguinte que é uma das coisas que não está na Bíblia para Deus para Deus todas as preces já foram atendidas então não é uma questão de obter é uma questão de acessar ou seja você acessa tem um funcional você precisa você acessa você não obtém você acessa então esse é o seu direito divino e você nasce com esse direito de fato mente limpa toda a harmonia à sua disposição agora o entorno depois vai te corrompendo de alguma forma os ensinamentos na escola na família em diversos lugares da vida que por a sua consciência não ter sido trabalhada você não faz um bom filtro então a minha ideia sempre é ser um bom filtro que eu consiga perceber o que está por trás daquilo que está acontecendo então nos negócios eu coloco a mesma visão que é a sua oportunidade que você me dá de falar dos negócios o que que eu nesse momento tenho como foco dos meus negócios existe todo o meu trabalho com o que eu já falei até agora mas o meu foco hoje é expandir a mentoria né por quê? porque justamente e eu pude acho que falar um pouco aqui do que eu consigo colaborar com as pessoas com o aprendizado que eu tive então a minha mentoria é composta de tudo o que eu falei até agora então você vai chegar e vai ter alguém pensando junto contigo que tem a bagagem que eu tenho esse é o meu diferencial de mentoria e não dá pra falar ela é assim ou assado nós vamos descobrir na hora é um produto personalizado pra você então quem quiser fazer uma sessão gratuita né no sentido de fazer um diagnóstico da sua situação do seu negócio é só entrar lá arroba.rinaldo.rocha.mentor vai na bio lá tem um formulário de aplicação e esse formulário é justamente pra eu analisar se o seu momento é um momento de mentoria e muitas vezes você ainda não está no momento de mentoria é aquela história do né o mestre aparece quando o discípulo tá pronto é importante que o mestre analise se é a hora de te mentorar que às vezes você não tá maduro ainda o suficiente por isso que é uma aplicação e não simplesmente uma compra de mentoria né existe uma análise nesse sentido então quem se sentir chamado quem achar que o que eu disse faz sentido né estou à disposição pra estar junto aí na jornada de cada um como já fiz com várias pessoas e isso me dá muita alegria então eu encerro aqui minha fala agradecendo profundamente a você Ricardo pela oportunidade exercendo aí a prática da gratidão de fato de coração né desejo aí que a luz maior sempre ilumine pra que você alcance todos os objetivos que a sua alma quer né e que sejam que tragam lágrimas de alegria pros seus olhos porque elas tocaram o seu coração e o seu coração tocou o coração de outras pessoas então isso é que a gente tem que fazer aqui tocar o coração das pessoas no lado do bem a gente tava falando de perdão também eu ia falar um negócio agora eu lembrei que é a técnica do oponopono não sei se você já ouviu falar a técnica do oponopono é muito simples você vai com relação a uma situação uma pessoa um caso que aperta seu coração você vai perdoar como? você vai falar fulano sinto muito me perdoe eu te amo então aquela pessoa que se odeia você vai falar sinto muito fulano sinto muito me perdoe eu te amo 108 vezes uau 108 vezes que é 1 mais 8 9 tá ligada as questões do japamala budista e essa técnica do oponopono veio do professor lá do Havaí que curou todo um local de pessoas que eram loucas e que não tinha nenhum apoio e só com o oponopono essa pelo menos é a história ele foi curando um a um ele pegava a ficha dos pacientes lia e fazia o oponopono pra eles fazia o oponopono pra eles eles iam perdoando e ele foi dissolvendo toda aquela egrégora de loucura local só fazendo isso e treinem escrevam na internet o que é oponopono você vai ver todas as explicações possíveis e aí isso é muito bom sugiro fazer com aquelas coisas que estão difíceis de se soltar que estão apertando seu coração e no que eu puder ajudar a ficar à disposição mais uma vez agradeço ao Ricardo pela oportunidade amém que coisa bacana torrinaldorocha arroba rinaldo.rocha.mentor esse é o cara Rinaldo mais uma vez muito obrigado muito obrigado a todos que nos prestigiaram nesse dia o Rinaldo é uma pessoa muito querida um mestre que está à disposição de todas quero dizer para vocês que o canal da sabedoria ele traz cada dia mais experiências e essas experiências tomadas mais apitada com aquele temperinho que a gente dá chega até você uma sabedoria muito obrigado um grande abraço e que Deus ilumina a todos obrigado e parabéns pelo trabalho Ricardo até mais até mais pessoal obrigado